Quando você começou a estourar as suas músicas, a gente vê vídeos na internet de apresentação do cantor Cristiano Neves em várias emissoras de televisão. Entre elas, eu vou contar as TVs abertas. SBT, Record, RedeTV, Globo. Aí tem as filiais, as pequenas emissoras. O que passa na sua cabeça em relação a isso? O que está acontecendo? Por que esses profissionais apresentadores, alguns deles, fecharam as portas para você? Você sabe me responder o porquê, o motivo e o que você pensa a respeito dessa pergunta? Exatamente, eu sempre pergunto para mim mesmo o porquê isso. Eu faço um trabalho muito legal, um trabalho sincero, músicas falando de amor, músicas que falam no dia a dia de todos nós, entendeu? E eu levo realmente o pessoal para as casas de shows, mulher chorando, homem chorando, eu te amo e aquela alegria muito grande por mim, entendeu? Tudo que eu faço, que eu posto na internet, daqui a pouco eu posto agora, daqui a pouquinho tem lá 10, 20 mil, 30 mil vai subindo em pouco tempo, entendeu? Então isso é uma demonstração de carinho, uma demonstração de amor que o povo tem por mim. Mas eu acho assim realmente um pouco de ingratidão da grande mídia, com certeza, entendeu? A grande mídia vê as coisas pequenas, leva as coisas pequenas que a gente nem conhece, tem coisas que eu nem conheço, olha assim, mas quem é essa pessoa? Quem é aí? Quem é aí? A pessoa fala o nome, a gente não sabe, nunca viu, entendeu? Nem num papel escrito você nunca viu e está lá, e está lá. E a gente que tem esse carinho pelas pessoas, as pessoas têm por mim, pelo meu trabalho, não estou falando só de Cristian André, mas tem muitos artistas que têm milhões de público, que têm milhões de acessos, que não estão na grande mídia, que não vai para a grande mídia, eles não aceitam, eu não sei qual o motivo, por quê, entendeu? Eu não sei se tem que pagar, eu não sei se o que acontece, entendeu? Com isso aí, ou deve ter alguém da família ali, representando aquele artista, aquele ator, não só como artista, mas em qualquer profissão, a pessoa está lá na grande mídia, eu não sei se lá dentro tem uma coisa de ajuda da família, sobrinho de fulano, sobrinho de libertando, sobrinho de diretor, sobrinho é primo de fulano, é filho do dono, e não sei o que, ninguém sabe o que acontece, entendeu? Realmente é assim, e eu acho que a gente tem que esperar, tem que, a vida, o tempo, quem diz tudo isso, se você vai para a grande mídia ou não, entendeu? Eu já estou na grande mídia, com certeza, que é o meu povo, que é o meu povão que está atrás de mim, toda vez que eu vou fazer show, que eu vou cantar, o povão está sempre lá, então eu acho que a grande mídia é essa. Se o povo, o povão está lá, o povão está admirando, o povo está adquirindo, o povo está em cima de você, te agradecendo, está te acessando nas redes sociais, então a grande mídia é essa, eu acho que a grande mídia é essa, eu não ligo muito para a grande mídia, entendeu? Porque eu tenho o meu povão que me acompanha.